Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, tudo bem com você? A Palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de dois gumes. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Quão grande seja o poder e quanta sabedoria na Palavra de Deus, estas palavras o demonstram. Aos que buscam a Cristo, que é o verbo, o poder e a sabedoria de Deus. Foi eterno com o Pai, no princípio este verbo, no tempo determinado, foi humildemente recebido na fé pelos povos que creem. Está, portanto, o verbo no Pai, o verbo nos lábios, o verbo no coração. Qual do hino de Cantuária? Bisco, deixe seu like, se inscreva aqui embaixo, compartilhe, ajudei o evangelizar. Em Lucas capítulo 14, versículos de 1 a 6, novamente retoma-se o tema da lei do sábado. Esse tema era muito caro para os fariseus e autoridades judaicas. Mas as leis têm um amor, podem matar e destruir e se tornar uma redução hipócrita. No episódio que meditamos, a cura do homem hidrópico, a atenção de todas está centrada em Jesus. Eles o observam. Jesus, mais uma vez, como fizera na cura da mulher encurvada, toma a iniciativa. É ele mesmo quem levanta a controvérsia sobre o preceito do sábado, ao perguntar É permitido ou não curar no sábado? Todos permaneceram em silêncio, numa atitude de hipocrisia. Esse silêncio com o que reagem às perguntas de Jesus manifesta a incapacidade deles contra os argumentos do Senhor e o insuficiente argumento que eles defendem na interpretação da lei. Jesus, depois de curar o homem, o despediu. Ele mostra para as autoridades judaicas que o amor é uma atitude urgente em nossas vidas. O amor tem pressa, porque ele é irmão da caridade. O bem que fazemos ao próximo deve ser maior do que qualquer prescrição legal. Por isso precisamos levantar as nossas vozes de profetas contra todo ataque à vida e à dignidade do ser humano. Vamos rezar? Senhor, a vossa lei eterna é o amor. Dá-nos essa consciência e livrai-nos de toda a atitude que separa e segrega as pessoas, porque elas pensam diferentes de nós. Que o vosso Espírito crie pontes, unindo os nossos corações no amor e na caridade, que promove a vida. Assim seja. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.